Quem vem e atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És cascata São Joanina Dirigida sobre o monte No meio da nebulina Por ruelas e calçadas De ribeira até à foz Por pedras sujas e gastas E lampiões tristes e sós E esse teu ar grave e sério No rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e sombria Ver-te assim abandonado Nesse timbre pardacento Nesse teu jeito fechado De queimói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa Rever-te nem solte e vez De milhar preferido Na azar MaisPare É sempre o que aconteceu É sempre o que eu faço Comprê-te nem solte e vez É sempre o que eu faço